Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me abumar Vou tratar você na força bruta, pra poder me reabilitar Mas esta vida não está sopa, e eu pergunto com que roupa, com que roupa Eu vou pro samba que você me convidou, com que roupa Eu vou pro samba que você me convidou Agora eu não ando mais faqueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento em roupa, mas agora com que roupa, com que roupa Eu vou pro samba que você me convidou, com que roupa Eu vou pro samba que você me convidou Eu hoje estou rolando com um sapo, pra ver se escapo dessa praga de urugu Já estou coberto com um sapo, com que roupa, com que roupa Eu vou pro samba que você me convidou, com que roupa Eu vou pro samba que você me convidou Seu português agora foi-se embora, já deu fora e levou meu capital Se esqueceu quem tanto amava outrora Foi uma damastor pra Portugal, pra se casar com uma cachorra E eu nem sei mais com que roupa, com que roupa Eu vou pro samba que você me convidou Com que roupa Eu vou pro samba que você me convidou Pro samba que você me convidou Pro samba que você me convidou Amém